Curtiu a Stock Car em Campo Grande? Então vamos relembrar aí o domingo de calor, de velocidade no Autógrafo Internacional com a sexta etapa, marcando a metade dessa temporada. O Domingão foi de Dia dos Pais, né? E teve homenagem aos pais dos pilotos da Stock Car. E o momento fofura com os pilotos papais e seus filhinhos no grid. Dia dos Pais também na primeira fila, dividida por pai e filho, com os carros dos times de Andréas Matheis e Thiago Camilo e Rodolfo Matheis com Julinho Campos. A primeira corrida começou com o Thiago Camilo na frente, depois de sua quinta pole na temporada. Ele largou bem, manteve a ponteira, deixou a bronca pra galera que vinha lá de trás. No pilotão disputa as acirradas por posições, levantando o poenão em Campo Grande. Valdemo Grito não está. Não estava nos seus melhores dias não, hein? Na corrida onde saiu da cova, após esse totó aí do Marcel Coleto. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com ele na corrida 2. Opa! Líder no boxe e todo mundo de olho no trabalho da equipe bateu. Enquanto esse bobinho ia passando pelo Denis Navarro. E agora um dos momentos mais emocionantes da corrida. Julinho Campos parou nos boxes como líder. O time trabalhou rápido e na volta era ele ou Thiago Camilo pra ficar na frente. Os dois ficaram lado a lado na reta. E Camilo se deu bem melhor. Reassumiu a liderança e depois foi só se defender. Mesmo depois de ter gasto todos os seus puxos. Alegria do lado amarelo dos Mateus e frustração do lado roxo. Quarta vitória de Thiago Camilo na temporada. Agora a vez da corrida 2. Com a inversão do grid, o Marcos Gomes vagou na frente. E teve que segurar um pelotão pesadíssimo, hein? Com o líder do campeonato, o Daniel Serra, logo atrás, comandando o trenzinho da Eurofala. Disputa bacana entre Barrichello e Casagrande. E o Galid, hein? Vinha bem na briga pelas primeiras posições. Mas acabou rodando na frente do César Ramos logo na volta 4. E foi lá pro fim do pelotão. A Bia também apareceu bem, hein? Andou até a Interteto. Olha pra passagem dela sobre o jurídico. Lembra que eu avisei do Valdê no Brito? Então se liga nessa sequência que vem aí. Delis Navarro escapou na curva da vitória e voltou pra pista. O César Ramos tava disputando posição com o Nelsinho Piquet. E na hora de defender, não viu o Valdê no Brito perto do muro. O toque causou o acidente mais forte do fim de semana e acabou com a prova dos dois. Que faz, hein, Valdê? Que faz, hein, Cezão? O acidente aconteceu logo que abriu a janela de parada obrigatória e causou bandeira amarela. Resultado? Menos tempo pra galera ir para o pit lane. Bubinho entrou cedo e aproveitou que tava tudo limpo. O líder da prova era o Marcos Gomes, que tinha largado na frente e deixou pra entrar depois. E acabou se dando mal. Rubinho, mais uma vez, se deu bem com a estratégia. E foi para as últimas voltas na frente, sem ser incomodado. E garantiu a terceira vitória dele para a equipe full time este ano. Gostou da vitória do papai, Dudu? É, os abraços dos vencedores. E a festa do pódio. Valeu, Campo Grande! E fique ligado, porque no dia 25 de agosto tem Corrida do Milhão em Interlagos. E a festa do pódio. E a festa do pódio. Obrigado.